Olá, pessoal! Vamos a um vídeo sobre o Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos anunciar! Use a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo para derivar as seguintes funções. Item A. H de x igual a integral de 1 até a raiz de x da função z ao quadrado sobre z à quarta mais 1 vezes z. Letra B. Y igual a integral de seno de x até 1 da raiz de 1 mais z ao quadrado dt. Então, vamos lá, pessoal! A gente vai relevar rapidamente aqui com você o Teorema Fundamental do Cálculo na parte 1. Então, a gente pega uma função... na verdade, aqui não é um g, é uma função f. Contínua e diferenciável no intervalo fechado a B. E continua em AB e diferenciável em uma B aberta. Defina-se uma função g de x, que é a integral de a até x do f de t dt. Então, a derivada da função g de x com relação a x, que é o g de g de x, é o próprio f de x. É a ligação entre derivada e integral. Essa é a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, toda vez que nós tivermos uma expressão como essa, g de x igual a raiz integral de a até x do f de t dt, a derivada dessa função é o integrando dessa integral. Mas nós precisamos tomar cuidado. O Teorema nos diz de uma constante até o valor x. Para resolver os exercícios que nós temos nesse vídeo, eu vou precisar relembrar um pouquinho da regra da cadeia. Então, não custa nada a gente relembrar. Veja. Seja uma função composta f de g de x. Se você chamar o g de x de 1 e quiser fazer a derivada do f em relação a x, você tem que fazer a primeira derivada do f em relação a u, multiplicar pela derivada do u com relação a x. Deriva a de fora da função de d vezes a derivada da função de d. Essa é a regra da cadeia. Nós vamos utilizar ele em que tem a. Olha só. Nós precisamos usar no TFC parte 1 para derivar essa função h. Ela vai de 1 até a raiz de x, z² sobre z⁴ mais 1, dz. A gente não pode dizer que a derivada do h é o próprio x² sobre x⁴ mais 1, multiplicar diretamente o Teorema Fundamental do Cálculo na sua parte 1. porque aqui nós temos uma raiz quadrada de x ao invés de 1x. Então, olha só. Nós queremos fazer a seguinte derivada, né? O dh de x, dx. Isso vai ser a derivada com relação a x da função h, que é exatamente essa integral. Aqui é interessante manter a notação bem correrente, pessoal. O que a gente vai fazer aqui nesse ponto? Exatamente nessa igualdade, eu vou propor então 1 igual a raiz quadrada de x. Vamos fazer essa mudança de variável. Então, você percebe agora que essa integral deixa de ser uma função de x, passa a ser uma função de 1. E nós queremos derivar essa integral em relação a x. Então, tem que usar a regra da cadeia. Ou seja, o d dx ali torna-se um dv de 1, porque a integral agora é x0 até 1 de z² sobre z⁴ mais 1 de z. Mas eu não posso parar aí. Essa derivada está aplicada aqui. Troquei de variável. Fiz o d, deu um p da regra da cadeia. Eu tenho que multiplicar pelo d, o dx. Então, fiz a mudança de variável. Quando eu fiz essa mudança de variável, eu recaio na parte 1 do tênis fundamental do cálculo. Veja aqui, uma variável simples. Não é nenhuma transformação dessa variável. Mas eu tenho que pagar o preço de multiplicar pela derivada do d, o dx. Então, olha só, aplicando, nesse momento aqui, o t a ser parte 1, nós temos derivada dessa integral. Quando eu disser 0, a mesma variável aqui, o teorema funcional do cálculo na parte 1, diz então que essa função, a derivada dessa integral, é essa função aqui, em termos de 1. Ou seja, isso vai ser 1 ao quadrado sobre 1 à quarta mais 1, vezes a derivada com relação a x da função u, que no nosso caso é raiz quadrada de x. Foi isso que a gente fez aqui. Veja, agora eu posso substituir no u o valor da raiz quadrada de x e multiplicar por essa derivada. Teremos, então, se 1 é raiz de x, u ao quadrado é x. Teremos, então, que x sobre, se 1 é raiz de x, u à quarta é x ao quadrado. Teremos, então, aqui x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz de x. Se a gente quiser deixar isso para uma única expressão, 1 sobre 2, x ao quadrado mais 1 raiz quadrada de x. Essa é a derivada da função h. Usando o teorema fundamental do cálculo, na sua parte 1. De maneira rápida, nós vamos para o item b. Também pede aqui para a gente fazer a derivada da função y, que é uma integral de seno de x até 1 da raiz quadrada de 1 mais t quadrada de t. Aqui nós temos dois pequenos problemas. O primeiro deles é que os limites de integração não estão condizentes com o teorema fundamental do cálculo na parte 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar esses limites de integração. E eu tenho que lembrar que eu preciso trocar o sinal aqui. Eu vou de 1 a seno de x raiz de 1 mais t quadrada de t. Pronto. Agora, vou começar a calcular a derivada da função y. Então, o dy dx que eu quero calcular é o d dx da integral de 1 a seno de x raiz quadrada de 1 mais t quadrada de t. E aí, nesse momento, nós vamos mudar de variável novamente. Eu vou chamar aqui, por exemplo, u novamente, u igual a seno de x. E aí, tem que isso aqui vai se transformar. Usando a raiz da cadeia, nós teremos, então, essa integral torna-se uma função de u. Então, vamos fazer um d du dessa integral derivada com relação a u da integral de 1 até u a raiz quadrada de 1 mais t quadrada de dt. Tudo isso vezes du dx, regra da cadeia. Não podemos nos esquecer. Bom, aí vamos aplicar o TFC na sua partilha 1 aqui. que diz que a derivada de uma integral nessas condições, mas de uma constante até a variável de interesse, que no caso é o u, é a própria do próprio integrando com relação a uma variável u. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 mais 1 ao quadrado vezes a derivada com relação ao x do u, que para nós é seno de x. Então, você vai ter simplesmente, substituindo ali no lugar do u, u é seno de x, 1 mais seno ao quadrado de x dentro da raiz quadrada. Tudo isso vezes a derivada de seno de x, que é cosx. E aí a gente consegue aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo na sua partilha, para o cálculo dessas derivadas mostradas no vídeo. É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. E aí a gente consegue aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.